Segunda-feira, dia 24 de agosto, hoje nós comemoramos a festa de São Bartolomeu Apóstolo e o Salmo é o Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquei e os vossos santos com louvores vos bendigam. Na rei a glória e o esplendor de vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. E aí vocês escolhem, vocês podem terminar em Ré menor ou vocês podem terminar em Fá menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor.